Barcelona quer roubar Florentino ao Benfica e vai apresentar proposta, médio de 23 anos destacou-se esta temporada e conta com uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros. O Barcelona pretende encontrar rapidamente um substituto para Sérgio Busquet e está interessado em contratar Florentino ao Benfica, numa informação inicialmente avançada pelo Sport e confirmada pelo Desporto ao Minuto. Benficista, para você não perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos encarnados e aqui você fica sempre informado de tudo. De acordo com informações apuradas pelo Jornal Catalão, Xavi Hernández considera que o médio de 23 anos pode ser uma aposta interessante para o miolo dos coés, sobretudo depois de ter dado nas vistas com números avassaladores na campanha das águias na Liga dos Campeões. O Barcelona sabe que a cláusula de rescisão de Florentino está fixada nos 120 milhões de euros, mas está a tentar chegar a um acordo por um terço do valor, de forma a apresentar uma proposta de 40 milhões de euros. A intercessão de passe e a forma de roubar a bola ao adversário do médio português são aspectos que têm agradado os responsáveis do emblema catalão, que não conseguiu garantir o regresso de Lionel Messi, mas que já olha para a hipótese de recuperar Neymar. Recorde-se que Florentino fez praticamente toda a formação ao serviço do Benfica e, depois de ter sido emprestada aos Mónaco e ao Retaf, conseguiu vingar as ordens de Roger Schmidt, com o registro de três assistências em 45 jogos esta época. Qual a sua opinião? Coloque nos comentários, pois é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais!